O que eles pintam o assalto de branco? Cada profissão que vai ter hoje? É oi! Eu sei! Não quer que você vá na igreja da Yara? Eu não vou não! Eu não vou na igreja dela! Vamos desenhar! 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 Vem quem é melhor pra contar essa história pra gente do que ele! São os senhores, somente família e o povo lima! O bojo já tá raro! Porque ela também... O bojo já tá raro! O bojo já tá raro! O coração só tá tentando divulgar! Você tá apaixonado! Você tá! Não pode acostumar! E agora vai trocar o bolo pelo eu te amo! Vai me sair! Vai passar a passar! O bolo só vai onde caem dois! E agora vai trocar o bolo pelo eu te amo! Vai passar a passar! Vamos desenhar! Vamos desenhar! Vai passar a passar! Vai passar a passar! Vai trocar o bolo pelo a boca dela! Vai matar com luz de vela! O que tem que ser já foi! Gustavo Nior! Gustavo Lima! Manda a boca seca pra complementar! Boa tarde, Paulo Gustavo Lima! Olha só o Paulo Vem dormir se eu não te ver É tão grande o desejo De te encontrar Sua ausência me deu um nó Eu não consigo desatar Porque esse é um respeito É um respeito acima de tudo Se não gosta Isso não é obrigada Respeitar aquele dito de tudo Se não gosta, paciente Para me completar É que o meu coração Está amando O meu coração Só quer você E o que eu mais preciso Para me completar É tudo que te amar É tudo que te amar Entendeu? É tão grande o desejo De te encontrar A sua ausência me deu um nó Eu não consigo desatar Eu sei que daria tudo de mim Pra outra vez ter você aqui E sentir o seu corpo Como ao meu Nossa, a Erika não conversa A Erika não conversa com a Erika O que eu quero ser E o que eu mais preciso Para me convocar É poder te amar 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 Amém Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje Eu vou comprar Tô sentindo minha vida Tão sem cheiro E hoje acerto ao que eu tô Que popo é esse, que popo pequeno